Fala galera, a loja de motos multimarcas Miguel Motoflex é mais uma parceria fechada com o canal Juninho 03, é ele que oferece a moto do vídeo a seguir. Então se você tem interesse em comprar essa moto do vídeo ou alguma outra moto da loja, pois lá tem uma grande variedade, entre em contato através do número 1732230200 ou através do WhatsApp 17991814234, Miguel Motoflex, tamo junto. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aqui? Quem fala é o Juninho 03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, vou falar a verdade para vocês, eu não dava nada para essa moto até montar e andar nela. Pensa numa moto chique. Falar nisso, agradecimentos especiais aí ao Miguel Motoflex por ceder a moto para que eu fizesse o teste, o teste ride já foi feito em outro vídeo, tá? Se vocês quiserem assistir, tá facinho de achar aqui no canal. Bom, galera, por isso que a gente não pode julgar prematuramente as motos ou qualquer outra coisa, antes de realmente testar e saber do que está falando. Eu vi essas motos aqui nas concessionárias, até na rua, eu enxergava ela normal, como uma moto qualquer. Mas montando e andando nela, galera, é sensacional, cara. Sensacional. Pessoal, eu tinha olhos para a F850GS, F750GS, Tiger 800, nessa categoria aqui, né? Ou mais próximo, eu só olhava para essas motos. Agora eu vou começar a olhar para essa aqui diferente, com carinho especial, porque realmente a moto é muito boa. Impressionado com a força que ela tem, com o conforto, a boa qualidade de todos os itens que ela tem, freio, suspensão, todo o equipamento dela é muito bom mesmo. E a V-Strom é um nome forte da Suzuki, né? Então, é óbvio que eles iam caprichar na moto. E eu aprendi agora a não julgar mais nenhuma moto antes de testar. Já vou entrar aqui. De design eu falo que não é uma das mais bonitas, eu não acho tão bonita assim. Essa moto, tá? Falar a verdade para você. Mas de custo-benefício, conforto, desempenho, uma moto assim boa para viajar, ainda boa na cidade, porque ela é mais leve do que a mil. Bem mais leve. Então, se você não ficar olhando só para a beleza, às vezes você até acha essa moto bonita, eu não acho. Estou sendo sincerão mesmo. Apesar de achar ela uma baita de uma moto, eu só não acho ela tão bonita, esteticamente. Fui redundante agora. Se é bonita, é lógico que eu estou falando da estética. Vou achar um cantinho aqui para eu poder filmar ela tranquilão. Vou mostrar ela para vocês. Quem acha essa moto bonita, galera, me perdoa, tá? Nada contra. Gosto é gosto. Tem moto que eu acho bonita e a galera não acha. Então, tem moto que eu não acho bonita e a galera acha. E assim vai. O chão é um cantinho bem gostoso para eu poder parar. Estacionar é igual um boi. Eu sei que tem um lugarzinho que eu costumo vir aqui. Bem tranquilinho. Para ali. Filma a moto. Pá. Então, está aqui a motoca, galera. Eu não vou falar para vocês que ela é feia. Eu acho neutra em termos de beleza, tá? Minha opinião. Uma nota de 0 a 5 aí. Esteticamente, eu daria um 3. Utiliza lâmpada convencional. Lembrando que ela é do ano 2017. Meu capacete é um LS2, modelo FF358. Se isso é FF, eu sou FF358 e uma GoPro Hero 3. E é meu equipamento aí para filmar. As luvinhas são da Rockstar. Não. Rockbiker. Falei Rockstar. Nem sei de onde eu tirei isso. Rockstar, se eu não me engano, é uma das responsáveis pelo GTA V. Uma coisa assim. E é isso, rapaziada. Tanto aqui, essa moto está sendo vendida. Está lá no Miguel Motoclex. Não sei se eu falei isso aí. Mas está lá. Se você tiver interesse, entre em contato. O contato sempre passa no início do vídeo. E aí você negocia o preço lá com ele. Fala que você viu lá no canal do Juninho03, beleza? E é isso aí, rapaziada. Aquele abraço. Fique com Deus. Tamo junto e vamos que vamos. Você sabe que não dá para ter moto sem seguro. A questão é, qual o melhor? Eu te apresento a partir de R$59,00 por mês. Você pode contratar agora mesmo. Utilize o link com desconto na descrição do vídeo.